Bom dia, rapaziada! Sejam bem-vindos aqui ao canal Buscraft Plus para mais um vídeo. Ora, o que eu pensei a fazer hoje é uma espécie de introdução, ou digamos assim, um pequeno vídeo de introdução, que vai ser até mais curtinho do que os vídeos habituais que eu faço no meu canal, para uma nova série acerca de armadilhas primitivas. E este vídeo, para mim, é importante porque, na minha maneira de pensar, existe uma certa lógica, uma certa filosofia na aplicação de armadilhas primitivas numa situação de sobrevivência ou de emergência. Para mim, a aplicação de armadilhas, a construção de armadilhas, vai depender do tipo de situação de sobrevivência em que nós estamos. Existem, se calhar, situações onde faz todo o sentido, onde é lógico fazê-lo, e é uma mais-valia na tentativa de captura de comida. Se calhar, noutras situações, só vamos estar a perder tempo e a gastar energias, e se calhar, noutras situações, não vai valer tanto a pena estarmos a aplicar a construção de armadilhas, se calhar vamos tentar obter comida de outra forma. E é um bocadinho sobre isto, a filosofia de emprego de armadilhas numa situação de sobrevivência, a sua lógica, que eu quero falar aqui hoje, para vocês terem uma noção do que é que vale a pena, do que é que não vale a pena, e, por isso, vai servir de introdução, digamos assim, a uma nova série, como eu disse, acerca de armadilhas primitivas que vou lançar aqui no meu canal. Espero que gostem, já sabem, eu sou o Pedro Praticado, do PUSCRAFT INTECH DE SOBREVÊNCIA, bem-vindos a mais um vídeo no canal PUSCRAFT CLUZE. Ora, numa situação de sobrevivência, se formos pessoas saudáveis, normalmente a comida não é aquela prioridade logo imediata que temos que satisfazer imediatamente. Normalmente, das 7 prioridades de sobrevivência, existem outras mais importantes e que temos que satisfazer antes, como o caso do abrigo, para manter a nossa temperatura corporal, já que o ser humano, em duas ou três horas, exposto a elementos agressivos da natureza, frio, intenso, calor intenso, etc., em duas ou três horas pode morrer. E, portanto, o abrigo normalmente vem em primeiro lugar. O fogo também normalmente vem em primeiro lugar porque complementa o abrigo para manter a nossa temperatura corporal e permite-nos ainda desinfetar a água para a consumirmos e outro tipo de tarefas. A seguir, vem a água. A água é muito mais importante do que a comida porque o ser humano, dependendo do clima, em dois ou três dias, sem ingerir água, morre. Mas, só ao final de três semanas é que um ser humano saudável vai morrer por falta de comida. Portanto, a comida só vem mais, a nível de prioridade, só vem mais à frente. Aliás, os primeiros socorros, como prioridade, podem vir antes de tudo isto, no caso de uma situação em que tínhamos sofrido um acidente grave na natureza e, portanto, temos que estancar logo aquela hemorragia que está a ameaçar a nossa vida, temos que a estancar imediatamente ou imobilizar um membro de partida, etc. Portanto, existem várias prioridades que vêm antes da comida. E, normalmente, uma situação de sobrevivência típica, estatisticamente, a nível estatístico, dura à volta de três dias, 72 horas. E, numa situação dessas, a comida, ok, é relevante porque mantém a nossa energia para conseguimos cumprir as outras tarefas, mas, como eu disse, não é tão relevante quanto as outras prioridades e, normalmente, o tipo de comida que, numa situação dessas, nós vamos recolher vai ser, por exemplo, bagas comestíveis, plantas comestíveis, comida que recolhemos na passada, ou seja, que vamos a andar, vamos a caminhar... Oi, espera aí, eu conheço aquela planta, tenha certeza, conheço aquela planta e é comestível, ou conheço aquelas bagas que são comestíveis. É esse tipo, num cenário típico, de 72 horas, é esse tipo de comida que, normalmente, vamos recolher, ou seja, vamos apelar ao nosso lado de recoletores. O ser humano, como sabem, a natureza do ser humano começou, o ser humano primitivo começou como caçador-recoletor, ou seja, tanto caçava animais como recolhia bagas e plantas comestíveis. E, numa situação típica de 72 horas, é esse o lado recoletor que a gente vai mais utilizar. Mas, numa situação de sobrevivência mais prolongada, e elas existem, de vez em quando acontece, até a grupos de pessoas, numa situação mais prolongada, o caso já muda de figura. Aí vamos ter que procurar obter proteína animal para nos sustermos e para conseguirmos ter energia, lá está para cumprir as outras tarefas, recolher lenha, construir abrigos, recolher água, desinfetar água, etc., preparar meios de sinalização, tudo isso vai requerer energia, e, portanto, aí, numa situação mais prolongada, o caso já muda de figura, e é aí que entram as armadilhas primitivas. Aliás, eu só iria recorrer à construção de armadilhas numa situação mais prolongada, e numa situação em que estivesse estacionário à espera de ajuda, à espera de uma equipa de resgate, à espera de alguém que passasse, à espera de poder sinalizar a minha posição para me resgatarem. E aí fará mais sentido vocês construírem armadilhas e manterem essas armadilhas ativas durante o período latão, enquanto numa situação em que se estão a autorresgatar, ou seja, estão a percorrer terreno e só ficam umas horas num sítio para passar a noite, aí, se calhar, já não fará sentido estarem a construir, de cada vez, estarem a construir várias armadilhas, ou só se as conseguirem transportar com vocês de uns sítios para os outros, porque senão não fará tanto sentido. Porque isto vem da... aproveito já a introdução para falar de uma coisa, porque o modo de funcionamento das armadilhas, as armadilhas são um... uma forma de captura de animal, uma forma de captura de animais de baixa percentagem. Ou seja, para aumentar a percentagem e o sucesso, vocês não basta construírem uma armadilha, vão ter que construir, provavelmente, 7, 8, 10... pá, se calhar menos do que 7 ou 8 não vale a pena. 7, 8, 10, ou seja, várias armadilhas para aumentar a taxa de sucesso, porque isto é de baixa probabilidade. E, portanto, fará mais sentido, como eu disse, numa situação em que estejam parados estacionários à espera de resgate, numa situação móvel em que se vão autorresgatar, só se vocês conseguirem transportar com vocês. Não vão estar a construir 7, 8, 10 armadilhas todas as vezes que pararem. Malta, só aqui uma à parte que eu me esqueci de falar com vocês, e por isso estou a introduzir esta parte no meio do vídeo. Para mim, no que toca a armadilhas, existem as mais variadas armadilhas, os mais diferentes tipos, as mais diferentes formas de acionamento ou de gatilhos. Existem, se calhar, dezenas de gatilhos diferentes que são acionados de maneiras diferentes. Existem, por exemplo, armadilhas de queda de um peso, ou seja, que matam o animal por esmagamento. Existem armadilhas de laço em que, quando a armadilha é acionada, o laço vai apertar à volta do animal e prendê-lo. Etc, etc. Existem muitas formas de as construir. Mas, para mim, existem duas categorias, em todas estas, existem duas categorias principais de armadilhas. Que são armadilhas para ser usadas com isco, ou seja, para atrair o animal com algum tipo de isco. E armadilhas para fazer às cegas, digamos assim, como se costuma dizer, blind snares, ou então blind traps. Ou seja, armadilhas às cegas em que não há qualquer tipo de isco. E nós vamos colocar essas armadilhas, seja, por exemplo, uma armadilha, lá está, de laço. Normalmente são armadilhas de laço até que nós colocamos no caminho onde achamos que vai passar um animal, para quando o animal passar por esse laço, acionar a armadilha e o laço captural. Portanto, uma armadilha às cegas, que é para ser usada sem isco, normalmente é colocada não em qualquer sítio, mas sim numa zona onde a gente veja um carreiro de um animal. Por exemplo, numa zona que a gente veja a vegetação de uma determinada altura, e depois, num sítio vemos a vegetação pisada, a fazer uma linha, ou seja, aquilo é um carreiro, ou então vemos pegadas de animais, portanto, uma zona que, ou, por exemplo, a travessia de um pequeno curso de água, às vezes existe um pequeno tronco caído a atravessar um pequeno ribeiro, e nós vemos nesse tronco pegadas de animais, de pequenos chugos, etc. Portanto, sabemos que é um sítio de travessia do animal que atravessa, ou de animais que atravessam esse ribeiro. Portanto, quando temos alguma indicação do sítio onde animais passam, podemos colocar armadilhas às cegas. Mas, para mim, este tipo de armadilhas ainda tem uma porcentagem de captura menor. Se as armadilhas, de forma genérica, de forma geral, já têm uma porcentagem baixa, e por isso é que temos que as construir em números, muitas, ou a maior quantidade possível, as armadilhas que construímos às cegas, e que, portanto, não dependem do isco para atrair o animal, para mim ainda vão ter mais uma porcentagem de captura mais baixa. E, por isso, eu, numa situação de sobrevivência, se tivesse a hipótese de arranjar algum tipo de isco, seja ele qual for, seja, por exemplo, uma barrita de cereais, que eu iria colar com um bocado de resina, um bocadinho colar num pau de um gatilho, para acionar a armadilha, seja uma bolacha que eu esmigalhasse e colocasse um bocadinho de água para fazer uma pasta para barrar nesse pau, seja o rabo de um peixe que eu tivesse capturado, por exemplo, com um arpão, tivesse apanhado um peixe, comia o resto, e o rabo, por exemplo, poderia colocar, ou partes do rabo, um pedaço de uma rã, etc., larvas, espetar num pau larvas, etc., qualquer... Se eu tiver a hipótese de usar algum tipo de isco, provavelmente é isso que eu iria preferir em vez de fazer armadilhas às cegas. No entanto, se a quantidade de isco que eu tivesse para as armadilhas só me desse para fazer 3 ou 4 armadilhas com isco, provavelmente as outras eu iria tentar fazer às cegas em zonas que achassem que eram de passagem de animais, porque lá está, é uma questão de números, e se só tiver isco para 3 ou 4 armadilhas é pouco, portanto, mais vale fazer as outras às cegas, digamos assim, armadilhas de acionamento quando o animal passa em zonas de passagem que nós possamos visualizar ou achar que é por ali que eles passam e eventualmente podemos essas zonas ainda afunilar mais com ramos e festação, fazendo tipo uma espécie de um funil, uma cerca, para o animal não passar ao lado, por exemplo, dessa armadilha de laço, ou seja, se ele já passa naquele caminho, nós ainda podemos fechar mais o caminho para o conduzir a passar diretamente na nossa armadilha. E aproveito este aspecto para chamar a atenção de uma coisa muito importante. É completamente proibido capturar animais com armadilhas primitivas. Pelo menos cá em Portugal e em muitos outros países é completamente proibido capturar animais desta forma. O que eu vos vou mostrar aqui é apenas a título exemplificativo para se precisarem de uma situação de sobrevivência. Volto a referir a título exemplificativo, porque é proibido deixar armadilhas destas montadas com o objetivo de capturar animais. Tenham atenção a isso. Boa malta, espero que tenham gostado. Foi um enorme prazer para mim estar aqui mais uma vez a discutir conceitos, digamos assim, e a falar sobre opções lógicas que podemos ter numa situação de sobrevivência, porque para mim não se trata apenas de saber técnicas, assim avulso, mas sim saber a lógica e a filosofia por trás da aplicação destas técnicas, porque algumas valem a pena aplicar, outras não, dependendo da situação de sobrevivência em que nós estamos. Não é chapa assim. E então com isto me despeço, já sabem, obrigado por tudo, obrigado pelos comentários e apoio ao longo dos anos, obrigado pelas subscrições, quem ainda não é subscritor, ah, falta. Então está mesmo, o petonzinho está mesmo ali, é só clicar, e... vejo-vos no próximo.